Olá, sejam bem-vindos a um vídeo cheio de energia, cheio de intuição que eu quero trazer aqui para vocês. E hoje no Youtube voltando a falar essas conversas interessantes sobre energia, sobre espiritualidade quântica, não só sobre o tarô que a gente está trazendo aqui para vocês, as vibrações da semana e do mês, né? Coisa maravilhosa. Mas o importante é que temos que trazer alguns assuntos que vão surgindo, algumas dúvidas que os clientes vão me mandando, a princípio sempre no Instagram e dúvidas do dia a dia dos atendimentos, né? Que eu também acho interessante trazer aqui porque muito provavelmente também é a sua dúvida. Há muito pouco tempo, e isso que me motivou a estar aqui hoje com você, trazendo esse assunto, é falar sobre sermos ingênuos. Quando a pessoa vê bondade em tudo, em tudo e em todas as pessoas, e isso de alguma forma gerar um gatilho negativo, começarem a acontecer situações no corpo da pessoa que cause um desconforto físico ou energético. E muitas vezes isso está acontecendo dentro da sua família, é um exemplo, você tem um familiar, um irmão, um pai, a mãe ou até o esposo, muito amoroso, com um coração muito generoso. Mas não basta ser só generoso, a pessoa ela também tem uma despreocupação em saber julgar aquela outra pessoa. Julgar da seguinte maneira, em proteção, né? De se defender. Se aquela pessoa, por um exemplo, que se diz seu amigo e você gosta muito dela, você se aprecia muito dela, se apega a ela, se aquela pessoa tem um interesse positivo ou não em você. Existe um caso de uma cliente, ela me levantou essa semana, que o pai dela, ela é aqui do interior do estado, o atendimento dela faz em alguns dias, ela me deu um feedback e esse feedback foi muito interessante, dizendo que o pai dela, que tem o costume de ser um esportista regular, que quando na juventude já tinha o costume de fazer caminhada, já tinha o costume de jogar futebol, também já tinha o hábito desde a infância de montaria, passou de um período para cá, com desânimo. Ele simplesmente virou da água para o vinho e, junto a isso, começaram a surgir dores nos ombros e nos quadris. E essa pessoa ia no médico, fazia os exames, os médicos já estavam fazendo de tudo, infiltração, remédio, injeções para dores e a dor não diminuía, não estava diminuindo. Ok, e sempre voltando às sessões terapêuticas dela, me contando dessa preocupação com o pai. E uma coisa nesse ponto que ela dizia é que o pai tinha esse costume de não ver maldade nas pessoas e viveu a intuição. Coisa engraçada. Começamos a jogar, pesquisamos nos gráficos de radiestesia e apareceu ali duas situações, ou até as duas situações. Ou era o local que ele estava frequentando, que possuíam essas energias, ou as pessoas, ou alguma pessoa. A nível de inveja e energias sombrias. Aí, ela me confirmou, pois é, agora pensando, quando o pai frequentava um determinado lugar que ele fazia as corridas e o jogo de futebol, ele não tinha nada. Quando um determinado amigo, colega, já desse mesmo grupo, tirou ele daquele lugar e levou para um outro, foram que começaram a surgir os problemas de saúde e esse desânimo do pai dela. E eu digo, e qual é o costume que teu pai tem com os amigos? Como é que ele é com os amigos? Com as pessoas muito próximas? Ai, meu pai é muito generoso. Meu pai é daquele tipo de pessoa que tira do corpo para dar para os outros. E, ultimamente, ele andou ficando demais. Ele andou ajudando demais uma pessoa que tinha o costume de pedir dinheiro. E, de repente, de um período para cá, ele não está mais falando com essa pessoa. Eu disse, mas por quê? Porque essa pessoa tem o costume de pegar o dinheiro e jogar. utilizar para comprar coisas fúteis, beber, né? E coisas que não eram de uso necessário, emergente. Tipo, o pai dela emprestava o dinheiro, ajudava, achando que realmente estava ajudando e que aquela pessoa dizia que estava passando necessidade. Não era. Quando todos do grupo daquele lugar contaram para ele, porque ele teimava em dizer que não era capaz, a pessoa é boa, a pessoa é bacana. Essa pessoa começou a levantar uma força muito negativa contra ele e vibrou tão baixo, tão forte, que começou a afetar energeticamente a saúde desse pai, dessa cliente. Sim, meus irmãos, isso é um fato, isso acontece. E isso demonstra que temos o costume de ser muito descuidados em questionar como são os outros. Se aquele outro que está contigo, está contigo por interesse em ser, em tirar para si, ou se aquela pessoa está realmente contigo de coração aberto, de emoção positiva, amigo de verdade, né? E isso a gente precisa cuidar muito, porque isso vibra numa energia. Quando a pessoa se anexa a você por interesse, tanto material ou energia de vampirismo, porque você faz algo que interessa a ele, pronto, é o suficiente, é o suficiente para que energias de baixo padrão, energias de vampirização e até de inserção de chips de controle e de chips que tirem movimentos, causem algum prejuízo psíquico, energético, espiritual, sejam instalados em você dependendo da energia que essa pessoa tenha. Então, sim, a gente tem que tomar muito cuidado. E devemos cuidar muito também dessa sombra carente que estamos tendo e não estamos cuidando, porque estamos nos relacionando e nos permitindo e nos doando demais ao ponto de querer estar com pessoas para que estejamos bem. E repito, não ter critério em quais pessoas, é qualquer pessoa, pessoa negativa, pessoa positiva, a gente precisa ter. A questão do alto valor e do alto cuidado deve ser priorizada, porque podemos estar sendo sugados, podemos estar sendo utilizados, podemos estar sendo explorados, podemos estar trazendo ao nosso convívio uma pessoa abusiva. E abusiva não só emocionalmente, mas energeticamente. Sim, meus amores, existem pessoas que estão do teu lado, muito provavelmente, por inveja, por supor que você tem algo, e na realidade esse algo que você tenha nem é tão grande assim, mas aquela pessoa está projetando que você é rico, que você tem mais do que ela, aí você acha que ela te admira, não, na realidade ela tem raiva de você, na realidade ela tem inveja de você, ela quer estar ali na realidade para achar uma maneira de desestabilizar o teu equilíbrio, teu equilíbrio de luz, teu equilíbrio de amor, teu equilíbrio de abundância. E aí eu pergunto, por que que ainda não estamos preparados para lidar com essa realidade? porque de verdade essa sombra carente, esse divino que não acessamos em nós, de tentar sempre pensar que tudo é bom, que tudo neste planeta é positivo demais, sem esse filtro, é o que causa esse desequilíbrio, porque meus irmãos, não podemos, infelizmente, ter esse prisma do bêbado, desequilibrado, não podemos, dessa coisa da poliana louca, não podemos. Sim, existem pessoas que possuem traços maléficos e que querem se aproximar de nós para tirar, tirar brilho, tirar dinheiro, tirar a imagem, te defamar e causar mal energético. Pense bem, se você não está passando por alguma coisa hoje que está tirando de você essa energia, o prazer de viver, as coisas que você fazia, veja qual é essa pessoa, avalia, que possa estar do teu lado e você imediatamente tem que cortar o vínculo com ela, sem dó nem piedade. Você pode precisar se afastar de uma pessoa que está fazendo muito mal para você. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.